Hoje o vídeo falando sobre dieta sem glúten. Você sabe como fazer uma dieta sem glúten? Se você tem intolerância, tá precisando aí, então assiste o vídeo até o final que eu espero muito poder te ajudar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Ó, já começa deixando aquele like pra você não esquecer, que você me ajuda muito na divulgação aqui do meu trabalho. Comenta bastante pra que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo. E se inscreva se é a primeira vez que tá vendo esse vídeo e tá gostando do conteúdo, se inscreva e ative o sininho, porque os vídeos são todos os dias e aí você não perde nenhum, tá bom? Não se esqueça também de seguir as redes sociais do Artrite, tá tudo aqui embaixo na descrição, principalmente o grupo do WhatsApp, onde você pode participar, tirar dúvida, compartilhar, enfim. Fica à vontade aí pra você poder conversar com todo mundo lá, seja qual for a sua enfermidade. Se não tem artrite ou outro tipo de enfermidade, vai lá, participa, fica à vontade, tá bom? Bom, gente, a dieta sem glúten, ela é necessária principalmente pra quem tem intolerância ao glúten e não consegue digerir essa proteína, ficando o quê? Com a diarreia, dor e inchaça abdominal quando come essa proteína, como é o caso de quem tem doença celíaca, ou seja, a sensibilidade aí ao glúten. A dieta sem glúten, gente, algumas vezes é utilizada pra emagrecer porque são eliminados da alimentação vários alimentos, como pão, bolacha, bolos, porque possuem glúten e assim diminui o valor calórico ingerido, facilitando a perda de peso numa dieta de emagrecimento. Mas o caso de um doente celíaco, a eliminação do glúten envolve a leitura detalhada de todos os rótulos de alimentos e até componentes de remédios, até mesmo batom, porque a ingestão, mesmo que pequena, desses vestígios de glúten, nesses produtos pode sim desencandear um processo inflamatório grave. Então, nesses casos, a farinha de trigo aí, ou seja, a farinha aí de soja, que é naturalmente sem glúten, é bastante nutritiva, pode ser uma alternativa aí, tá bom? Em relação aí a um cardápio, gente, da dieta sem o glúten. O cardápio da dieta sem glúten, gente, ele é difícil de seguir, isso mesmo, ele é difícil de seguir por quê? Porque são eliminados muitos alimentos comunentes consumidos no dia a dia, né? Então, vamos lá. Primeiro deles, no café da manhã, pão sem glúten, com manteiga e leite ou tapioca. No almoço, pode ser o arroz com filé de frango grelhado, salada de opaço, tomate, repolho roxo, temperada com azeite e vinagre, tá? De sobremesa pode ser até uma melancia. No lanche da tarde aí, vocês podem estar tomando vitamina de morango com amêndoas. E o jantar, uma batata cozida com pescada e brócolis cozidos temperados com vinagre, suco de limão e maçã pra sobremesa. Esse é um cardápio aí de sem glúten nenhum, tá bom? Pra ter mais alternativas pra dieta de consumir todos os nutrientes, é importante, para o corpo é necessário, óbvio, fazer uma dieta sem glúten e com acompanhamento sempre, gente, sempre de nutricionista. Por quê? Porque ele vai te dar muitas dicas, muitas dicas mesmo. Pra criar o seu próprio cardápio, existem alguns exemplos aí. Por exemplo, o tipo de alimento que você pode aí estar seguindo. Sopas que pode ser, você pode comer sopa de carne ou de legume. Você não pode comer aqueles miojos, nem latados, industrializados. Carnes e outras proteínas, você pode comer carne fresca, aves, frutos do mar, com peixe. Queijo suíço, queijo creme, cheddar, parmesão, ovos, feijão branco seco ou ervilha. Você não pode comer preparados de carne, comidas industrializadas, suflê com farinha ou queijo cottage. Pode sim, batata e substitutos da batata, que é a batata, a batata doce, inhames e arroz. Jamais coma creme de batata e preparados industrializados de batata. Os legumes, todos os legumes frescos ou enlatados. Evitar legumes cremosos, preparados com farinha e legumes industrializados, tá? Pães, todos os pães feitos com farinha de arroz, maizena, tapioca ou soja. Todos os pães, você deve evitar, feitos com trigo, centeio, cevada, aveia, farelo de trigo, germe de trigo ou mate ou malte. Todos os tipos de bolachas também, é. No caso dos cereais, você pode estar consumindo arroz, milho puro e arroz doce. Evitar lanches com cereais, farinha de trigo, uvas secas, mingau de aveia, germe de trigo, cereais de milho ou cereais com malte adicionado também. No caso das gorduras, você pode estar utilizando manteiga, margarina, óleo de gorduras animais. Evitar cremes e molhos preparados e industrializados. No caso das frutas, todas as frutas frescas, congeladas, enlatadas ou secas. Evitar frutas preparadas com trigo, centeio, aveia ou cevada também. No caso das sobremesas, tá? Tortas caseiras, biscoitos, bolos e pudins feitos com milho, arroz ou tapioca. Gelatinas, merengues, pudim de leite e sorvete de frutas. Evitar todos os doces e sobremesas industrializados. Eu sei que não é fácil, gente, mas é preciso, né? No caso do leite fresco, leite fresco, seco, evaporado, condensado e creme, né? E doce ou azedo, tá bom? Evitar leite maltado e iogurte industrializado. Óbvio, gente, quando eu falo leite só se você não for intolerante aí à lactose, tá bom? No caso das bebidas, água, café, chá, sucos de frutas ou limonadas, tá? Evitar pó de frutas, cacau em pó, cerveja, gin, uísque e alguns tipos de café também instantâneos. Tá bom, gente? No entanto, gente, é sempre recomendado, óbvio, fazer uma dieta orientada sempre por nutricionista. Especialmente no caso de doenças celíacas. Um bom substituto é o trigo sarraceno, tá bom? Que pode ser utilizado, tá bom? Combinado? E, gente, essas são só umas dicas básicas, mas você pode muito bem, primeiramente, óbvio, falar com o nutricionista pra depois você colocar em prática tudo o que eu falei aqui. Combinado, gente? Nada aí de ficar fazendo as coisas aleatoriamente, tá? Então, gente, as receitas sem glúten são principalmente receitas de bolos, bolacha ou pão sem farinha de trigo, sem tenteio ou aveia. Porque são esses cereais que tem aí o glúten, tá bom? Então, sempre pensando nisso, tá bom, gente? Porque é importante, óbvio, pra vocês aí poder tá fazendo a sua dieta sempre com orientação do seu nutricionista. Bom pra dica aí de algum alimento aí que você pode tá fazendo aí sem glúten? Então, anota aí que eu vou passar uma receitinha de pão sem glúten, combinado? Bora lá, então! Essa receita de pão sem glúten, gente, ela é simples de fazer e, apesar de não ficar igual ao pão de trigo, é uma excelente alternativa pra quem não pode comer o glúten, tá bom? Então, bora anotar. Uma xícara de farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas, tá? Uma xícara de semente de girassol. Uma colher de sopa de mel. Uma colher de sopa de suco de limão. Meia colher de chá de sal. Manjericão seco a gosto. E duas colheres de sopa de água. Então, repetindo os ingredientes para o pão sem glúten. Uma xícara de farinha de amêndoa. Outra de farinha. Outra de semente de girassol. Outra colher de mel. Uma também de sopa de suco de limão. Meia colher de sal. Manjericão seco a gosto. E duas colheres de sopa de água. Em uma vasilha, você vai juntar as sementes de girassol com a farinha de amêndoa, o manjericão e o sal. Depois, você vai misturar tudo isso com o mel, com o suco de limão. Junte tudo no unificador com os outros ingredientes. Adiciona na água quando necessário. Se necessário, você pode optar por amassar o pão com as mãos. Está utilizando um pouco de farinha de amêndoas para não, óbvio, grudar nas mãos nem na mesa. Combinado? Outra coisa também, quando a massa ficar homogênea e fofa, você pode colocar no forno aí 68 graus durante uma hora. Retire do forno. Vai cortar, enfatiza e volte a colocar no forno por 40 graus aí por mais uma hora. Combinado? Espero que dê certo, né gente? A gente sempre tem que estar tendo a opção aí de poder estar modificando, né? Provavelmente a gente, quando a gente tem intolerância, provavelmente pessoas celíacas, tá? Você tem alguma receita aí sem glúten? Põe aqui embaixo pra gente, vamos colocar, tá bom? Obrigada mais uma vez por você estar, ter assistido o vídeo até o final. Comente se você é celíaca, se tem intolerância ou se adquiriu essa intolerância depois de alguma enfermidade. Não se esqueça de colocar alguma receitinha se você tem, tá bom? Comentou? Então, bora ler o comentário aí. Se você comentou, bora ler o comentário. Lembrando, já deixou o seu like? Muito obrigada. Se inscreveu também? Agradeço de coração, viu gente? Coração mesmo. Bom, vamos então pra leitura de mais comentários. Vamos ver se tem mais comentários. Se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, tá gente? Tô começando a ler tudo no final do vídeo pra ficar super fácil. Bom, o vídeo... Deixa eu ver, cadê? É... A mulher que tem febre reumática ou algum tipo de artrite pode engravidar? Um beijo pra Sayonara Silva. Beijo, Sayonara. Ela falou que ela é cardioparta reumática. Ela fez duas cirurgias cardíacas de troca de válvula mitral. Ela toma Bezetacil de 20 em 21 dias. Ela pode engravidar. Olha, ô Sayonara, isso daí é de acordo com a sua enfermidade, com a avaliação do seu médico. Porque cada caso é um caso. Não adianta eu falar aqui que você pode? Porque eu não sei aí o seu histórico, né? O seu histórico clínico. Então, por isso que é importante sempre estar conversando com o seu médico. Porque só ele pode te dizer 100% se você pode engravidar ou não. Porque é de acordo com a sua, com o seu histórico clínico. Tá bom, Sayonara? Mas se Deus quiser, você vai poder sim. Depois comenta aqui embaixo, tá? Converse com o seu médico que eu tenho certeza que ele vai te ajudar aí na sua dúvida, tá? Um beijo, Sayonara. Obrigada por perguntar aqui, tá? Fica com Deus. Vamos ver aqui, no vídeo, dor na lombar. Beijo pra Francinete Souza. Boa noite, Francinete. Beijo pra você, meu amor. Vamos ver outro aqui. No vídeo, artrite hematóide, direitos, auxílio, doença. Um grande abraço pro meu querido amigo Roberto J.S. Que ele falou, bom saber, ganhou um inscrito. Obrigado, meu amigo Roberto. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Viu? Pelo carinho, pela confiança. Fica com Deus. Viu? Ele falou assim, olha. No mesmo vídeo aí, sobre os direitos do portador de artrite hematóide. Se a pessoa nunca contribuiu com o INSS tem direito ao auxílio, olha. É bem difícil, viu, Roberto? Principalmente se a gente que já contribui, já é muito difícil, né? Mas não custa nada tentar. Não é, Roberto? Uma dica é, no mínimo, em seis meses você ter contribuído. No mínimo, tá? Ter contribuído seis meses pra você ter um pouco mais de chance. Eu conheço casos de pessoas que contribuem 15, 16, 20 e tá tendo dificuldade aí pra ter o auxílio. Agora com essa época de pandemia, tá mais difícil ainda. Mas pra Deus nada é impossível, né, meu amigo? Então, um grande abraço. Que tudo dê certo aí, tá bom? E é isso, gente. Comente, continue comentando. Igual nosso amigo Roberto, igual a sua Sayonara. Pra que eu possa ler o seu comentário e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Um beijo no coração de todas vocês. Que Deus abençoe. A gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das lutas. Tchau, tchau, gente.